O reservatório é ali, mas não vejo o Scorpion. É melhor ir ver mais depois. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde me esconderia? Atrás de ti! Por mim, acabava já contigo, mas é o Octavius que paga e ele quer torturar-te. Respeito isso. Porra! Ele injetou-me com o quê? Uau! Mas que... aquilo é... uma arte de veneno? Não pode ser! Isto não pode ser real. Deve ser o veneno, mas não posso correr riscos. Devia ir para um sítio alto e analisar seja o que for que me injetou. Ok. Deve estar seguro por agora. Tenho de analisar a neurotoxina para conseguir criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. Neurotoxina alucinogénica. O meu cérebro vai criar pesadelos que o corpo pensará que são reais. Tem de fazer o antídoto depressa. Primeiro preciso de um esteroide natural. Um extrato da planta eclipta alba deve resultar. A estufa da universidade fica perto. Oxalá seja a época desta planta. Ali está a estufa. Deve haver eclipta alba no interior da estufa. Ali está! Não se preocupe. O próximo passo é o endereço. É você. Onde é que foi? Será a real? Ou a imaginação? Pode ser ambos. Doutor? As alucinações estão a ficar mais intensas. Tu consegues superar isto? Doutor? Soa como... Como soava antes da interface neural me afetar a mente? Eu sempre tive obsessões. Mas a interface permitiu-me aceitá-las sem reservas. Tenho de remediar isto. De o ajudar. De algum modo. Ah, piso. Sempre a tentar assinir as responsabilidades. Ali está a eclipta alba. Ah! A planta dá-me tempo. Mas preciso de uma antitoxina para fazer o antídoto permanente. Uma das estações de investigação do Ares estava a desenvolver uma atropina sintética. Eu tenho de ir depressa. Caldas de escorpião gigante. Lindo. Obrigadinho, cérebro. Como estás, aranha? Sempre se for para a casa de uma costura. Escorpião? Como é que tens este número? Só deixe-me as perguntas menos importantes. Não é ruim. Estou a ligar, mas sim. Será que estou a ligar? Posso ser um grito sobre ele. É o teu cérebro muito bonito. Real ou não? Vou atrás de pico a decorar este veneno. Um bicho tão pequeno com tanta garganta. Vai ter que ir ao teu veneno de rodas. Vais a estação de investigação. Preciso. A tropina. Tenho de entrar na estação de investigação. A tropina este... Ah... Isto é você, a segurança da segurança. A tropina desapareceu. Outra vez não. Chegaste tarde. Tal como chegaste tarde para me ajudar. O doutor não é assim! És um fracasso. Na vida. No amor. Na carreira. Só causas sofrimento. Não! Pare! Não vou desistir de si! Por favor, fale comigo! Eu posso ajudá-lo! Para me tratares como os outros me trataram? Ponter-me. Sufocar-me? Não. Vou gostar de ver o meu... Eu vi-te. A tirar notas. A roubar ideias. Um rato no meu laboratório. E pensar que achava um amigo. Eu sou seu amigo, Otto! Por favor! Eu sempre o apoiei e vou apoiar! Apoiaste alguém daqui? Ali está ela! A tropina! Ah! Não! Ah! Tem lá a tropina. Agora só tenho de fazer o antídoto. Resta-me voltar ao laboratório. Ainda cá atrás? Estou quase curado. Lamento estragar-te os planos. Oh, Deus! Não te preocupes! Aguardo-te de surpresas. Vamos voltar-nos a vir muito em breve. Conta comigo! Consegui! Não sei como. Mas tenho pouco tempo. Tenho de fazer um antídoto. Tchau! Finalmente! O laboratório... Não! Não creio! Estás no meu território! És igualzinho ao Osborn! Tentas roubar o meu género! Tudo o que acontecer agora é por tua culpa! Eu sabia que seriam de mim! Todos vocês! És minha resposta! Pensabas que não tinha esquecido? Scorpion! És mesmo real? Fica quieto! E eu gosto de-te! Dê-me uma oportunidade! Outra alucinação! Pelo menos, a mandíbula de vidro era imaginária! Não vai ser assim tão fácil! Claro que vai! Agora já sei que és o veneno que me tenta destruir! Força! Tens um falhado! E nunca passarás de um falhado! Ele não o pode afetar! O que é isso? Vou montar controles na internet. Acabamos com um e apanhei-o. Seu porco, teu tio! Dá-me-me tirar e pôs-me à frente? Porra, só faltam uns quantos. Agora, se você quiser você achar, você quer que você tenha feito um prazer? Então, não sei! Mais outro! O Jeff Davis não é por causa! Destruí-lo! Solte mais um! Espero que não haja mais... Mal me aguento de pé! É a centrifugadora de que preciso! Até que enfim... Sinto que estou... Acho que consegui! Onde está o meu olfato? Acho que posso ter exagerado na desintoxicação! É melhor vestir alguma coisa! Muito melhor! Vou tentar esquecer-me de que isto aconteceu! Tantas memórias boas a trabalhar aqui! O doutor é o homem mais inteligente que conheço! E agora pode ser o mais perigoso! E agora pode ser o mais perigoso! O doutor não estava só a reforçar os braços! Estava a transformá-los em armas! Tantas memórias! Mas... Parker! Sempre para a escuta, não é? Sempre a observar! A memorizar! A roubar! Ah, ele planeou isto debaixo do meu nariz. Será que não passava? A interface neural está a exacerbar a raiva do doutor. Ele pode não conseguir recuperar disto. Hoje é o dia da reavaliação de subsídios. Estamos prontos. O trabalho progrediu a um ritmo notável. Sinceramente, nunca pensei que conseguíssemos repor o atuador Tencil num intervalo de tolerância aceitável, mas o Parker, o rapaz tem um olho para a ciência de guerrilha como nunca vi. Quando já me preparava para encomendar uma peça maquinada de substituição, ele chega da drogaria com uma garrafa de solvente e uma escova de dentes. Pomba! Problema de atuador resolvido. O rapaz é um gênio. Mas um gênio sempre atrapalhado. Desculpe-te-lhe o desiludido, doutor. Ah, ainda estou zonzo. O meu corpo tem de processar o resto do veneno antes de eu poder ir atrás dos outros vilões. É boa altura para ir patrulhar. Olá, MJ. Importas-te que te faça uma pergunta ética meio complicada? Quando é que se pode desistir de um amigo? Bem, Pete. Estás a pensar no Otto? É assim tão óbvio? Sim, mas é compreensível. Bem, a minha parte nobre e generosa quer dizer nunca. Ser um verdadeiro amigo significa estar lá, mesmo quando um amigo perde o rumo. Mas o que o Otto fez... Não sei, Pete. Acho que tens de ser tu a decidir se o Otto ou Octavius que conhecias ainda existe dentro dele. Ou mesmo se alguma vez existiu. Pois. Sim. Obrigado, MJ. Acho que tenho de processar algumas coisas. Me liga à vontade, Pete. Estou aqui para ti. Atenção, todas as unidades. 10-43, carrilha da polícia atacada. Unidade... Ok. Tenho de ir atrás do Scorpion. Mas... Não vejo a ti a meio desde o fogo. Acho que posso fazer uma paragem rápida na Fist. Esta estação é simples, mas muito importante. Mede as toxinas no ar. É muito mais sensível do que qualquer outro na cidade. O ar contaminado afeta primeiro as crianças e os idosos. Era muito importante para a minha mãe. Se os dados forem precisos, há demasiado dióxido de enxofa no ar. Tenho um Spider a palpite que isto é causado por tubos de escape defeituosos. Se arranjar amostras frescas, consigo identificar a marca e o modelo e denunciá-los. Ok, isto já está. Isto não me deve fazer bem. Boa. Só preciso de mais umas amostras. Este cheirava mal. Só mais umas quantas. Já está. Já está. Ok, parece que temos três culpados. Tenho de os fotografar para efeitos de prova. Tirar fotos. Como nos dias do Bugle. A vida era mais simples nesses tempos. Uma já está. Esta está. E é o Atri. Tudo enviado. Vai ser emitida uma ordem de recolha. Cortesia do Spider-Man, o amigo da Terra. Aqui mesmo. Até ao mais voltar, o melhor que podemos fazer é alimentar toda a gente. Ah, Peter. É tão bom ver-te. Como é que estás? Estás bem? Estou bem. E tu, tia? Como é que estás? Bem. Mas até é fada. Ah, eu ajudo. Cuidado. Estou bem. Tia, não me disseste uma vez algo sobre aceitar que sou humano como todos os outros? Doe, o Ben. Mestres na arte de usar as minhas palavras contra mim. Estou bem, Peter. Só um pouco cansada. Então, e o Miles? Ele não está a ajudar? Ah, está, sim. Foi buscar provisões médicas ao centro de ajuda. É impressionante a velocidade com que gastamos antibióticos. Ok. Descansa um pouco as pernas. Vou organizar o descarregamento e ver como está o Miles. Combinado? Está bem. Assim posso tratar do meu orgulho de Parker ferido. Vá lá, Miles. Responde. Não me quero preocupar contigo e com a tia. Cala-te, cala-te. Isto não vai ser fácil. Como é que uma cambada de presos fez isto? Parece que uma escavadora explosiva passou por aqui. Não posso voltar atrás. A Fist precisa dos antibióticos. Ouviste o som que a cabeça dele fez quando levou o soco do gás grande? Parecia um inseto no parabrisas. Tem de o distrair. A aplicação de hacking. Despaixa-te. Despaixa-te. Uma caixa médica na tenda. Talvez isto seja fácil. Vou roubar tudo isto. Como é que ele passou por aqui? O gás é um animal. São os dois. Ainda bem que estão do outro lado. Vocês os dois. Venham cá. Está bem. Vamos já. Gáses, iodo, nada de antibióticos. Tenho de continuar à procura. Estou a ver coisas. Que raio. Isto pode acabar agora. Há ali mais provisões. Temos de passar por aqueles tipos. Não tenho essa informação. Acredita. Odeio ver o Benson espalhear-te. Por que é que os tipos fortes querem tanto destruir os centros disso? É por causa do Osborne que querem mostrar que ele é fraco, que não consegue proteger a cidade. Parece ser drama máis. Desde que nos deixem sair, o que fizermos, não quero saber. Sim, meu. Estas cenas vão valer uma fortuna no mercado mesmo. Anda, vamos continuar a revistar. Os gás da Seibel já se gibaram dos centros de abastecimento? Quase todos. Agora o Grandalhão está a dar cabo dos centros sozinho. Nada aqui. O gás é uma bomba atónica. É o sangue ruso, meu. É o que o pássimo. Estás a ofender? A minha avó é rusa. A tua avó? Eu sei. Não quero dizer que tu também és rusa. O quê? Não falas da minha família, está bem? Outra tenda de provisões. Faz kits de emergência. Nada de antibióticos. Tem de haver alguns por aqui. Parece que vão dividir o que saquearem. Tenho de evitar o sniper. Eu ouvi. Meu, calma. Toda a gente fica com uma parte. Ninguém quer entrar ao mirar. Tenho de evitar o sniper. Tenho de evitar o sniper. Espera aí. Não me envergonhas. Tenho de evitar. Tenho de evitar. Tenho de evitar. Vai ter sido o vento. Quem está aí? Vou fiel com a... Mais provisões Vai lá à caixa, tens de ser tu Amoxicilina, perfeito É um homem muito grande Encontrei a escavadora explosiva Rotas e horários de entrega Agora, e as casal Senhores, peço desculpa O meu sócio é... Deselegante Ele não compreende a nobre arte da persuasão Não tinha de ver aquilo O que foi isto? Vai ver, já Acho que ele não me viu Tenho de sair daqui Quem quer que esteja aqui, apareça Não tenho tempo para isto O túnel Agora estás a brincar com as luzes? Eu vou brincar com a tua cara Aparece E eu prometo não te esmagar Não vejas, não vejas Eu vou brincar com as luzes? Não frites comigo A única forma de avançar é passando por ele Deste a minha paciência Espera... Aparece... Já! Eu não preciso disto Foi por pouco Devo estar perto da saída Tu! Oh, meu! Eu tenho de sair daqui Talvez seja seguro Para te encontrar Fugiu da carta Aquele contentor É a minha saída Não te pode esconder É! Aparece! Se o levar a desimpedir a abertura Onde estás tu? Vai! 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 É caça ao gambuzino Nem caça ao gambuzino Vai! Vou dizer à May que consegui Larguem-me! Larguem-me! Dá-nos a carteira! Socorro! Ei! Deixem-no em paz! Grande erro, miúdo Não podem tratar as pessoas assim Não podem tratar as pessoas assim Ou como? Assim? Haha! O miúdo tem coragem Alinhar a Anka O que é que ele disse? Daqui a pouco já não vai dizer nada Oh! Queres provar disto? Não, deixa estar Queres provar disto? Tenho de praticar estas piadas Miles? Tenho de tentar contactar-te Tu estás bem? Olá, então Não te passes, mas Tenho de te contar umas cenas Excelente trabalho, Miles Não te afastes da pista Se os presos ficarem desesperados Podem tentar assaltar o abrigo Sim, é para lá que vou Se acontecer mais alguma coisa Eu aviso-te Boa Obrigado, Miles Tchau 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 Tchau